O que é isso? 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 Eu tenho que ver a você. Então, é isso. a good opportunity to show people that the distance is not that far and we all keep learning day by day and I especially want to say from now it's okay to study at an older age it's fine people are afraid of going back to the university because oh my god I'm ashamed I'm too old there's going to be 17 year olds in my class I hear that like every year I haven't been teaching for a long time four years I think that's not a long time but I grew up with a teacher at home so I hear a lot about education but this is quite different so I appreciate this opportunity and I'm excited to be here yay I'm happy to have you so fun fact um Norian and I used to go to school together yes so it's always fun when I get to see people that I grew up with or that I have known for a very long time um and just kind of get to talk to them on a like professional level it's always so nice all right Kim welcome oh wait 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 you didn't say which faculty you're from right I mean okay rewind rewind okay true true come back come back okay so I studied organization governance and management I graduated in 2016 and I went to the Netherlands and my master came back to my surprise I started teaching at the program as part of the faculty of arts and science okay I'm very proud of the program I forgot to say the name so ashamed now but anyway OGM represent any student watching I'm very proud of you and I think the program provides a lot of opportunity for everybody anybody that wants to learn grow and get rid of certain fears or not get rid of them but just confront them we work I feel a lot on the inside basis to outside and it sounds weird you just don't go to study and learn about management but you learn to live as well around people understand people organizations why are we here what do you do here those are the first questions we ask students when they come into the program and that's pretty much it OGM has 56 graduates as of Friday so we're very excited we wish a huge class thank you so much of 43 students this is the first time and I just wanted to say that because I'm very proud so yes I hope the host the whole class graduates in 2026 so we're going for that okay okay I'm rooting for you thank you all right Kim I want to say that I want to say I want to say that I knew my name before I thought I was gonna do so I want to say that I am a mentor whooped and lecturer at four years at FAF and it is the facultad of accounting finance and marketing for four years I am a FAF and I'm a class that I am a student of course so I am a student of course similar to me because I am a student of course and I am an e eu gostaria de me dar uma banda aqui, porque tem alguma coisa de introdução de semana passada. É uma boa ideia de compartilhar o conhecimento do campo. Eu conheço minha paixão de estudar na Universidade de Aruba, eu estou feliz com a praticar e eu gostaria de me ensinar, eu estou muito bem, muito interessante. Obrigada! Ok, eu vou dizer que eu gostaria de ter uma audiência muito divertida. Então, eu vou deixar um abraço, só que vocês conhecem. Sim, eu vou deixar um abraço, mas eu vou deixar um abraço para a minha audiência. Ok, eu vou deixar um abraço. Ok, eu vou deixar um abraço. Olá! Olá! Sim, eu vou deixar um abraço aqui, e eu vou deixar um abraço para a Universidade de Aruba, um pouco mais largo, mas eu comecei part-time. Então, eu comecei part-time na FHTMS, com a Faculty of Hospitality and Tourism. E eu estou na Environmental Science, e eu estou na OGM, onde a gente está aqui, e eu estou na Small Island Developing States. E agora, eu vou deixar um programa novo que se chama System, e o System da Stanford Sustainable Island Solutions em STEM. E nós temos um Bachelor em Sustainable Engineering. Então, eu acho que é natural science, e a minha ajuda, e a minha ajuda, em qualquer área de estudante, onde a gente tem mais a social side. Então, eu vou deixar aqui com os princípios de sustentabilidade, e mais a environmental policy side. E eu gostei muito. E eu não sei, eu gostei muito! E eu gostei muito. Eu gostei muito. E melhor escolha. E eu gostei muito. E eu gostei muito, porque eu gostei muito. Por exemplo, eu gostei muito. Então, eu vou começar com uma pergunta básica, e eu vou começar com uma pergunta básica. Mas você sabe algo que eu vou começar com uma pergunta básica, e eu vou começar com uma pergunta básica. Eu vou começar com a minha banda, e eu vou começar com uma pergunta básica, para eu começar com uma pergunta básica. Eu vou começar com uma pergunta básica, e eu vou começar com uma pergunta básica, e eu vou começar com uma pergunta básica. Eu vou começar com uma pergunta básica, e eu vou começar com uma pergunta básica, e eu vou começar com uma pergunta básica. Eu vou começar com uma pergunta básica, e eu vou começar com uma pergunta básica, e eu vou começar com uma pergunta básica. Eu vou começar com uma pergunta básica, e eu vou começar com uma pergunta básica, e eu vou começar com uma pergunta básica. Eu vou começar com uma pergunta básica, e eu vou começar com uma pergunta básica, e eu vou começar com uma pergunta básica, e eu vou começar com uma pergunta básica. O meu campo de marketing é uma aula de interação em classe. Você aceita o que você faz com a criatividade assim. Sim. Então, é verdade. Eu aceito algo com a agricultura como essa academia para começar. O que é assim. De começo, quando eu comecei a fazer uma aula, eu tenho uma opinião. Eu tenho uma opinião. Quando eu tenho estudiante, eu tenho dez de cinco anos mais comi. Eu tenho uma opinião. Eu tenho uma opinião. Eu tenho uma opinião. Eu não sei dizer o que é isso aqui. Eu tenho que conhecer. E eu tenho que manter o respeito, fazer uma divisão entre o que é pessoal e o que é profissional. Mas eu tenho que ter uma opinião entre a UF e depois, quando eu acabei de universidade. Durante o processo, eu tenho que ter resistência e medo. Um estudante está em 30 de classe. Eu não quero dizer nada. Eu não quero papia. Eu não quero. Eu tenho interação. Eu tenho que entender. Eu não quero. Mas eu tenho que manter a visão sobre a medo do agarrar. Então... Agora eu fico muito grande. Eu tenho que ter que pedir o que eu sou para mim. A resistência real é medo para jorga, medo para ser estranho. E agora eu vou começar a chegar no estudante E sempre assim, com o tempo Quebra e ex Qualquer pessoa promete Que eu vou te embudilante Quando você é pessoa Chega no nível personal Se é que é o mestre vulnerável na classe Mas eu vou chegar no estudante E agora eu vou começar a florescer Você é super bonita Você é a parte mais bonita E todo o grupo é diferente, não? Incrível Totalmente outra dinâmica Incrível Porque eu tenho que mudar a estratégia também Porque eu vou começar a fazer o grupo aqui O grupo aqui está diferente Ok, não é o papel de roupa mais Ok, eu vou começar a fazer o papel de roupa E agora eu vou começar a fazer o papel de roupa E eu vou começar a fazer o papel de roupa E eu vou começar a fazer o papel de roupa Mas eu vou passar um tremendo processo E é um trabalho de roupa duro Você imagina a gente que está dentro do programa E eu vou pensar que eu quero um cambio de minha vida Eu quero desenvolver Então eu vou começar a fazer o papel de roupa E eu vou começar a fazer o papel de roupa E eu vou começar a fazer o papel de roupa Por refletir como estudante What are things that you liked and didn't like Então, me está contento Se eu escuto que na Universidade de Aruba A classe está relativamente chiquita Mas tem espaço e tempo Para ter muito desse One-on-one Personal touch Então, de maneira que eu estou mencionando Mas sim, eu conheço a pessoa E então, por dar atenção Para o seu trabalho Para o qual é que ele chega E o que é que é para muitas pessoas Então, parece muito diferente Para muitas pessoas Mas, na verdade É muito difícil Eu espero que o estudante Deu um trabalho Ou não tem um vida Beside school Eu quero te dizer Que você gostaria de entender E que você gostaria Que eles realmente entendam Eu estou a planner Mas, claro, eu estou sentindo Você tem uma situação Eu sei Você tem uma situação Ex fatiga É muito fácil Entra eu que você é Que você acredita Que o importante plano Eu estou a ręá Eu espero Vend pissed A sobrep�ou Eu estou a ler Eu estou tornado Para meio E eu estou a entender Eu www.vinhas E para dar atenção Se você está falando comigo e está como um estudante, você não está feliz, mas não é interessante que mesmo se eu estou por causa de um curso, se eu não planejarei, eu não tenho tempo para poder fazer isso. Então, eu não estou falando muito, mas eu não estou falando assim. Mas como usar o barrigo de tacos aqui? Eu não estou estudando raro, mas... Por favor, me diga. A escola era que cabe começar. Quanto tempo que eu vou dar para os estudantes, talvez, para os estudantes, que você pensa, oh my gosh, faça isso ou não faça isso? Eu não sei. Seja livre. Eu quero começar a planejar, mas eu vou fazer isso. Mas se eu for parte da minha faculdade, nós estamos em bloco. O bloco está cheio de semana. Então, no primeiro dia de semana, eu vou fazer o schedule para o cheio de semana. Então, eu tenho uma ideia, e eu vou fazer o que eu vou fazer. Mas se eu for fazer o que eu vou fazer, de quem não se vai conversar, então, eu vou fazer uma ideia, para eu notar o chinês, ou eu vou fazer o inglês. E nós estamos estudando e tentando. Right? Depois de sete semanas. Mas eu não sei que eu vou fazer o curso, para estudar. Oh my gosh. Então, eu vou fazer o plan, mas eu vou fazer o que eu vou fazer, eu vou fazer o meu priority list. Depois de um, dois semanas, eu vou fazer o que você vai ter. Mas isso é sincero que eu vou começar a estudar o mestre em PAN. Também eu vou começar a ir para o colégio, para estudar sinaduras, para exames. Não sei o que é que eu vou usar, mas apenas se liga, certo? Porque eu vou começar a ir para o colégio. Eu vou começar a ir para o colégio. Eu vou começar a ir para o colégio e para o colégio. Aí eu vou começar a ir pra o colégio. Se eu quiser, eu vou pensar. E não vou começar a ir para o colégio e para o colégio. para mim aceita é que não portam a maneira... a gente precisa de uma semana para mim, mas está de uma semana passada, mas eu comece a estudar de uma maneira de três semanas para mim. A gente está fazendo isso, e a gente sente que ela vai arvore russo. Claro, tem gente que está com esse tipo de estudante que está all-nighter, com aceita motivação, com pressão, fine, you know, fine, you have to do you, mas eu tenho que ter uma conta que eu hope que o tempo passa, se você pode fazer o que é o último. O que é o pessoal, se você pode fazer o que é o que é o último, depois você pode fazer o que é o último, então você pode fazer o que é isso. Então, a gente precisa de uma semana passada, você tem que fazer o que é o terceiro semana, e você começa a prioritar, quando você vai ficar mais difícil. E se você quer, para os estudantes de primeira vez, você deve ser que eu não sei o que é isso. Sim, sim, sim. Porque se você começa a fazer o primeiro exame, você começa a parar, Eu não posso falar muito sobre isso, porque você não pode falar muito sobre turcos. Bem boas não. Isso ajuda muito. Você não precisa ler algo, mas você pode falar sobre isso. Você sabe? Essa ajuda. Mas, realmente, o plano... Eu penso também, o plano nunca vai ser perfeito. Não vai ser 100%. Isso está ok, mas, pelo menos, é o processo de traga o plano. Você não pode falar sobre isso. Então, eu vou começar a reparar. Eu vou começar a reparar. Aqui é o plano em meia hora, mas ela vai tardar uma hora. Então, eu vou começar a conhecer o mês melhor. Então, eu vou falar sobre isso. Então, eu vou falar sobre o plano. Então, eu vou falar sobre isso. Então, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Então, eu vou falar sobre isso. Então, eu vou falar sobre isso. Eu acho que não tem uma presença. Aham. Aham. Isso é ótimo. Eu vou falar sobre isso mesmo. Oh, meu Deus, isso é tão legal. Eu vou falar sobre isso. Eu não estou falando sobre isso. Eu tenho que falar antes de um dia 1. Eu tenho que falar sobre o meu curso. Eu disse para falar sobre tudo. Eu tenho que falar sobre isso. Eu estou fazendo muitas vezes. Eu tenho que participar, obviamente. Não vou estar em todas as todas as pessoas. Sim, claro, claro, eu tenho que repassar, eu tenho que tomar o tempo aí, mas sim. Eu quero, de repente, sim, portar agora, que, obviamente, eu estou no outro lado também, mas eu quero também mencionar que é fácil, se você vai bem, se você está indo para uma high school, que está super rigid, super controlada, para dar uma faculdade de maneira fechada, por exemplo, então, de repente, não tem um renda que está controlada, whatever. Não tem older oven, não? Mas como isso é que eu sei? Esse é o teu pressure, menos o meu older oven. Sim, totalmente. Então, eu vou pensar, então, tem pouco, eu estou estudando, eu estou gostando de bailar, só eu estou pensando, eu estou gostando de gostar, e eu estou geralmente fazendo o processo de roupa mais fácil, mas quando o observei que eu estou morando em furexamento, eu falo que não, mas eu vou pensar, aí eu estou falando, eu falo que pode sair em uma liveira, e você está bom para falar na África demais que eu estou falando que eu estou bastante livre, e professores não decide se não tiver presença, então estou pensando em que isso é 80%, então se não comendevamos fazer ponto, você pensa em que é churchado, é justamente para você, tipo de coisa, mas de maneira de mencionar, você tem um maior success rate. Então, o que acontece é que os estudantes estão em qualquer percentage que você faz um mês, então você faz um mês, você faz um mês, por exemplo, e então algo real acontece, então você não tem um dia mais que você faz um mês, então isso faz uma diferença muito grande. Então, você faz um mês que você faz um mês, que você faz um mês que você faz um mês, então você faz um mês que você faz um mês, você faz um mês que você faz um mês. Eu sou um super planner. Mas sim, eu faço um mês que eu faço, eu realmente gosto de aprender, então você quer que a perspectiva faz um pouco diferente, também, eu não sei se diz, ok, eu também, eu não sei se diz, quando eu atrevo essas coisas, idealmente você pode escolher um carreira que você pode gostar, e, of course, por todos os meses, eu quero que você tenha um mês que você gostar, e você pode gostar, e você pode gostar de não saber, eu vou deixar um mês que você está ok, para começar um mês, eu sei muito bem, e essa renda, eu tenho que cometer um super good planner, e eu gostaria de pensar que eu sou um bom estudante, mas vai em cinco diferentes escolas, mas não é como uma graduação, então, mas vai em diferentes estates, mas vai em diferentes países, for that matter of fact, então, I mean, all those things can happen, so, even within, mas é uma organização, e com organização, e com planos, a vida pode acontecer, então, você pode dizer, se você tem um aspecto, se você tem um bom conhecimento, com o lecturo ou não, você pode falar, e eu sei que você tem um favorito, então, eu vou perguntar se você tem um favorito, igualmente, mas, eu quero dizer, por i ver que, você pensa, se você tem um papel de uma pessoa, e que a gente, você pode, você vai conseguir sua meta, assim, e você pode, você vai, em dia 1, que você vai, que essas são as qualidades, você vai vir a pessoa aqui, ali zero. Então, Carolina, você tem alguma coisa que me dê? Sim, totalmente, ganha. Mas agora eu vou começar um trabalho sem ler a Job Description, correto? Começar a universidade sem saber o que eu vou esperar, sem buscar informação de Study Guide, sem ler a Modules Descriptions. Por favor, ler o que eu vou esperar. Esperar em cada faculdade, então eu vou começar a trabalhar e vou começar a ler a Job Description. Eu vou começar a ler a Job Description, eu vou começar a ler a Job Description, eu vou começar Eu vou apreciar um estudante que talvez ele venha com medo, mas eu vou para conseguir a minha meta. É um contrato, não com um jefe, não com um líder, é um contrato com um mês. O meu mês está, eu vou começar a ler a Job Description e o que eu vou começar a ler a Job Description. Com a vida está sucedendo? Sim, a vida está sucedendo. Agora eu vou estar na universidade, a vida está sucedendo com um, um viaja na Aruba, z, tem uma sociedade com uma Irlanda, o que está passando. Eu vou fazer isso, eu vou começar a ler a Job Description, de uma maneira francesa. Eu vou começar, porque eu quero deixar o que vai ser perfeito. Você quer deixar que eu Feth com um tempo mais longo de tempo. Eu vou fazer isso na UAC. Eu vou fazer a minha Numa com um Google Calendar com seis diferentes colores. Então eu me sinto, então eu vou atrasar o meu trabalho, mas eu vou estar planeando. Por exemplo, portar o meu trabalho um pouco mais atrás e o meu trabalho, eu vou me saber o que é que eu vou esperar. Mas eu vou pensar que se eu vou ter, vou ter por um motivo. Talvez eu não sei ainda que direção eu vou até. Mas se eu vou querer, vou pôr. Se eu sou muita atitude que eu gosto de ir. Portanto, eu não tenho uma decisão de ser mais ligado para que eu não sei. Mas eu tenho uma decisão de ser mais ligado para querer sim e sim. Sim, vamos sempre botar na universidade É só isso Porque botar effort, botar chega Isso é a coisa clave Para mim, estudante Eu estou bem ator E agora eu não estou bem Eu me mandava um e-mail Eu me saia, eu me saia E eu sempre risco Eu quero dormir E depois, eu me apontar Para mim, eu sou na A From year one, botar o A Quando eu crescer, eu não vou dizer Isso é verdade, eu não estou assim Com a portada mais alta De uma tentativa, mas com as atitudes E você vai chegar lá Então, é algo que Se eu não tenho favoritos Mas eu não estou com o coração de beira Eu não estou bem me lendo Quando eu não estou participando, eu não estou bem Sori, eu não estou bem Dedicando, dedicando a escola Mas eu não estou dizendo, é um contrato Eu tenho que dedicar Então, eu sou estudante Para mim, eu estou priceless Eu estou apreciando Isso é algo bonito para mencionar Para mim, eu quero ouvir Você sabe, eu estou orgulhosa De um estudante Que está começando Então, eu estou com muito tempo É incrível Tem estudante Que tem muito tempo Sem estudar Está bem back Não está bem Spide González No programa Não está logrando No ponto alto Não está contente E tem estudante Estudante Não está aqui Não está bem Assim Não está passando É organização Não quer ir lá Não vai Sim Não tem atitude Não tem dedicação Não tem como Não tem como Trata a gente É conhecimento Tem É habilidade Não tem Mas é qualidade Humana E tem um bom colega Não há Praticar É habilidade Não tem como É um hábito Então, eu não quero ir lá Não vai Agora, eu não quero ir lá Estágio Então, eu não tenho Ok, mas eu tenho Vim back Eu graduar É uma pequena Mas, eu não tenho Mano o tempo E agora, eu vou Estar lá Uau É um pay-off É um vale É uma pena Agora, eu vou Apreciar a pessoa Como um colega A oportunidade Chega A porta Abre Diz para sobrar Eu tenho Uma boa Atitude Eu quero Mentionar algo Super Nice É um E o fato Eu não Eu não Sori Por exemplo E Amo C&C Eu tenho um professor Agora, eu não tenho Que gostam da minha aula Mas, eu tenho um professor Que eu não esqueci Nunca mais Então, eu estou super Honest E promulgando O que é que eu É que eu vou Barrar ela O que é que eu É que eu gostaria Que ela É que eu Eu gostaria Então, eu estou Eu quero Que a vida E eu sempre Tenho Para nós Chega Em um Agreement Mas, eu quero Que eu Eu posso Páter Effort Então Ela Eu 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 que tem uma interrupção de alguma coisa, e quer sentir que a gente está boas de que é uma pessoa. Então, eu aceito seu tempo também. Então, up until that point, e agora minha mãe é minha terceira, eu nunca pensei que é algo importante para estar inconsciente. Mas, of course, eu pensei, qual é o seu trabalho? Eu quero dizer, isso é seu trabalho. Então, eu acho que a gente tem um impacto negativo também. Então, eu pensei, oh my gosh, você mencionou isso. Então, eu queria estar muito feliz para os estudantes que eu sei também. Então, eu quero dizer, se eu gostei mais de coisas, eu quero dizer, por algum motivo, eu sempre falo. Eu sou uma pessoa late, sempre. Então, eu tenho tentado muitas vezes para re-arrangir. Então, eu quero dizer, oh my gosh, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, porque não tenho tempo. Eu vou ter respeito. Então, eu quero dizer, como é bom, mas eu quero agradecer. Eu quero dizer, uma faculdade muito pequena, como é bom, mas eu quero agradecer. Como é a parte da respeito, não é? Então, eu quero dizer, depois pra final dia, eu vou estar muito bem. Então, está bichando os estudantes que está em questão de sua idade, um pouco mais mais, mas você está mais velado também. Como funciona isso? Sempre comunica com a gente. Comunica o que é importante. O que é que é que é que é importante. Show respeito. É algo que eu penso. Porque hoje eu acho que é um de uma vez mais grande. Como a Rihanna mencionou, mas eu acho que é muito mais grande. Mas não é muito mais respeito para os estudantes. Eu não sei o que é que é o que é. muito respeitoso mas você tem um dia com muita mulher pega sonho na classe oh meu Deus ela pega sonho então... mas é estranho você viaja, você está cansado você começa a fazer duas horas então você vai parar não está muito jovem não está muito jovem mas ela pega sonho então... mas depois você quer que a gente está assim você vai rapidamente viajar você aponta o Kiko a passar então você está um caso você está trajando o chefe na hora de cá você está muito cansado e aí eu expliquei que você compreendeu mas você trova a classe depois você baixa a moral a classe você sabe que está dormindo e assim eu vou te comunicar também e aí eu vou te explicar o que é possível e assim a comunicação é importante porque você tem respeito para outra para a classe você pode motivar claro então... então... eu acho que isso é muito legal sim... sim... agora eu vou te dizer 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 Oh, my gosh. Quando você diz que não vai ficar difícil para atender, você claramente não vai ficar bom. Se o mestre vai, vai cá. Ela diz que não. Quando você diz, come minha comida. Se você está lá, come minha comida. Você traz dois trabalhos. Ela vem lá só. Agora, nós lá está dois por seis de um mês. Lá está até quatro e meio. Está duro. Se eu comecei a trazer oito e meio ainda. Então, ela quer lá. Então, essa coisa não é comida que acorda sempre. Você quer até. Eu sei. Mas uma coisa que eu não gosto de desfrutar, agora o estudante está mencionando coisas negativas de outro colega. Oh, eu vou falar com isso. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Mas posso dizer algo assim na semana? Me avisa. Então, um colega vai me ser respeitado. Tem coisa que não está bom. Eu gosto muito. Me compreender. Me sostener um estudante. Tem uma linha que chega a dizer, ok, vão aclarar coisas, mas não é muito ruim de outro docente da classe. Por causa de uma situação é uma experiência, mas não é uma pessoa. Não é um ataque pessoal. Sobretudo se você não é uma pessoa que é docente. Algo passa com o docente. Eu vou te conviver em casa. 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 Tem um motivo. Algo passa com o docente. Vou te conviver em casa. Você vai me orgulho. Sim. Então, eu tenho, por exemplo, professores, quando eu tenho um counselor, quando eu tenho um mentor, eu tenho um problema, eu tenho preocupado com a situação, então, eu quero dizer, am I overreacting? Again, eu tendo que fazer isso, às vezes. Eu tenho um over-plotor, é claro que eu tenho um problema. Então, eu tenho um problema também, então, eu tenho apreciado por ter esses momentos também, mas, eu vou mencionar, não tem que reagir mais o que eu tenho. Eu tenho um problema para alguém, quando eu tenho um leitador ou professor, eu tenho um problema para uma hora da cara, eu tenho um problema para quem quiser, então, eu tenho um problema para que não gostem de fazer isso, então eu tenho um problema para que eu tenha, eu tenho que dizer, que é uma tal coisa, mas eu tenho, assim, eu tenho que dizer assim, Como é que funciona? Se você quer que os estudantes não se importe, não tem medo. Algo que acontece em outra classe também impacta em outras classes. E também tem habilidade para estudar. Agora há algo que não está correto. Se você quer que os estudantes tenha um departamento de HR. Tem algo que eu quero compartilhar, mas não vai com um colega. Se você quer que você possa compartilhar. Se você quer que você possa compartilhar, mas não vai com um colega. Se você quer que você possa compartilhar. Se alguém não está trabalhando bom, é por uma visa. Algo, porque é uma visa e um caminho. Eu e Jaime, em uma situação assim. É uma coisa estranha. A pessoa me avisa que eu vou ir para um outro colega. E não sabe, não está presente. Estudiantes também, para conforto, acabam de dizer. Não, eu não estou gostando de mim. Não, não sei. Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira coisa. Como eu disse, ela não pensa assim. A pessoa não pode pensar que eu não gostava. Então pensei. Portanto, eu vou compreender malo. Portanto, é uma maneira que ela me avisa. Como para compreender malo. Portanto, eu não sei o que a situação está. Eu me lembro assim. É uma situação real. Mas eu me avisei. Eu me sinto que eu tenho um direito. Se eu sinto que eu tenho algo de ponta, algo de visa. Eu não estou contente. Eu vou voltar. Mas eu não vou fazer muito. Mas eu não estou conseguindo nada. Não vai dizer. Não, eu não gostava. Mas eu vi um docente. O docente vai reagir mal. Claro. É um handy. Um docente não pode. Absolutamente, não é um estudante. Sinto. Nem sim. Porque eu não gosto de um estudante. Então, eu me falo assim. Não é um direito. Mas eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Com a haha senti. E chequei reglin한. A gente não estou ating reglas de nossas faculdades. E a gente tem que te Lindos. Para apresentar um test or assignment. Para tudo que seja americano. Então eu Ste e joinha. Mas sim, eu realmente sinto que não tem o right, sim. Eu queria dizer algo, como eu não tinha mencionado, e a pessoa também tem uma forma de empowar no momento, e também, que, besides prepping e course load, e também tem um bloco, e todos os outros, eu queria que a gente põe um effort para a beleza e a rules do A, e não tem uma coisa com a pessoa. Eu acho que eu vou mencionar, sim. Total. E tá pra dar, porque eu vou me viajar e não é problema, tu começa. Yes, mas tem rights, mas tem o direito também, como estudante, tem coisas que ocupam também, tem que ir ao momento, na gente. Então, eu vou mencionar, é um contrato com a escola, é um contrato com o momento, mas aí, depois também, um trabalho também, para parar com a gente, e tal coisa, não, eu tenho trabalho com a pele, ou aqui, não está. Então, eu quero também, eu não sei como está, se acabou, mas eu tenho que dizer que é uma coisa, que, eu não sei como está, como a gente tem um trabalho na faculdade de professores, que o professor não tem um trabalho, então, eu tenho muita informação, como está, como eu vou fazer um novo estudante. Tem muito que você tem que ter em mente, então, por todo menos, talvez, está mencionado em uma apresentação, e você simplesmente esquece, mas, antes, eu vou fazer um trabalho, então, eu vou falar sobre isso, mas, mas, eu vou falar sobre isso, Eu acho que isso realmente faz uma diferença. Eu acho que é o primeiro ano, eu acho que é o segundo ano e o terceiro ano que a universidade está dando é facilidade para evaluar as leituras. Então, os estudantes não estão anonymo, o que não pensam de nós? É um curso. Então, nós estamos trabalhando de nós meses? Não, nós estamos trabalhando mais e mais no ano. Então, eu tenho que mandar três viajar para me comer, é 80% para a universidade. Você mandou um extra credit? Ah, eu tenho que ir para fazer isso, eu não sei. Nossa, eu sei que a oficina não tem uma maneira de incentivar, mas o que eu preciso saber agora é assim, eu ainda não estou com certeza. Não estou com certeza, mas eu não estou com certeza, mas eu não estou com certeza. Eu não estou com certeza, mas eu estou com certeza, mas eu estou com certeza, mas eu estou com certeza. Eu acho que eu acho que eles não gostam disso. Isso acontece, mas eu não estou com certeza, mas eu 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 estou com certeza. Aham. Então, nós estamos fazendo um curso diferente para preparar os meses como professores. Então, você pode usar tal técnica ou táctica com um grupo, não está, é uma joia tremenda. E outra coisa não. Isso não está funcionando. É uma coisa que não está trabalhando para mim. Sim. Mas uma coisa que eu quero ir para hoje, quando a pessoa acorda, nós temos academic advisors na universidade. Sim. Eu sei, mas eu estou com certeza, mas eu estou com certeza. É uma pessoa que está com muita informação, provavelmente não é uma regra, não é um processo, não é um cambio. E é por ajudar a passar de um momento em um hobby difícil. Sim. Mas também é um momento em um hobby bonito e motivado. Agora que eu vou criar uma relação profissional com estudantes como seu academic advisor, eu vou para a minha vida, arranquei na sua orela para a minha vida, para a minha vida metaforicamente, não literalmente, mas eu entendo tal, tal coisa. Por exemplo, eu vou criar uma vida para um bom progresso e eu vou dar um bom conselho. Correto. Eu tenho uma agenda para o meu papio conhecer sempre, então se você não tem toda a informação, é um treino. Eu tenho uma agenda para o meu papio conhecer, que por essa informação, que se você se abandou, com toda a informação, que se você for de um primeiro ano, você vai roubar a informação, não é uma coisa diferente para o estudante, não é uma maneira de ler no app, não é uma forma de introdução, não é uma forma de ler um documento para não ler a informação mais importante. Para não pensar, não é fácil quando você começar algo novo, é uma história de um hobby. Sim, sim. E pode ser muito estressante passar aos estudiantes também. For sure. A experiência tem muita ansiedade de examen week. Também. Vocês se sentem overwhelmed. Então, para os estudiantes, se vocês sentem assim, nós estamos com a medicina. Nós temos Choco Wellness. Nós temos o Centro Mental Health. Bom, está bom. Bom, está bom. Então, é importante para calmar vocês. Então, é importante para vocês. E se vocês acharem uma pergunta, se vocês acharem uma pergunta. Onde é o Lecture? Não. Não tem. Eu queria fazer algo muito importante para mencionar. Academic Advisors, certo? Vocês se sentem que os estudantes geralmente fazem uso de essa? Vocês se sentem que... Estão muito feliz de ouvir isso. Totalmente. Sim. E eu acho que vocês acharem que não fazem uso de essa? Ou seja, 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 ou seja? Ok. Ok. Sim. 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 que tem um need just e não está sendo usado então, you know, they might cut back on it or whatever, and then there's a gap. Então, estudam em uma série de gel. Que conta algo que você passa em gel como estudante que você pensa ok, é ok, mas você sente assim ou você passa a dor e se então não tem medo se isso acontece. Eu quero que eu tenha tipo honesto, então eu tenho que utilizada para o alas. O que eu digo? Eu viajo de minha Bachelor, eu estudia pra Mathe, mas não é bom pra mim, não é bom de Mathe. Ok, eu estudia o alas, ok, 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 Eu te lembro que nunca me ajudava quando eu estava o Puntra. Quando eu estava a ir aqui para ver o Puntra. E eu deixo de dar o Puntra quando eu estava com a Puntra e você estava no Puntra. Mas eu estava quando a Puntra estava facindo o Puntra e o Puntra chegou a chegar aqui. Agora eu estava fazendo um Puntra, porque estava em casa não. Eu acho que é isso. Mas não tenho medo de ler. É isso aí. Força um mês e siga para outra. Oh my gosh! Isso é tão horroroso. Isso é tão bom. Isso é tão bom tempo. Essa hora eu estou fazendo minha mestre na Holanda e eu estou com os exames e eu estava fazendo o meu exam, Eu sou a pessoa que não é a área, mas para um paritinho. Eu me importava uma vez para mim, mas sim, como é bom. Então eu me encantava o que eu ia fazer. Eu me encantava, eu me encantava, eu me queria mais um mal dia. E eu estava com uma atitude como de... O que é que eu estou? Eu estou aguardando para fora, disse... Eu sou de todas as tuas. Sim, eu sou da estudiante. Então, eu estou guardando e agora eu chego, eu tenho um beijo para lá, com um minuto de afspraque, então eu estou dizendo, eu estou dispensando, posso atendermi? Então, eu estou dando meu exame assim, mas não é pura. Então, eu estou dizendo, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu tenho uma atitude assim. Então, eu tenho uma coragem, mas eu sei, mas eu sei que é muito bom. Então, eu tenho uma pergunta, que eu estou dizendo, pego, eu tenho um problema, eu tenho um problema de, digo, e eu continuo a carregar, eu continuo de me derrubar, se eu falo, eu tenho um problema, mas, é algo que eu tenho aqui, é muito bom. Eu tenho um problema, Agora eu estou fazendo o exame da minha mulher e não estou explicando, eu estou fazendo a minha casa, eu estou comprando aqui com a minha casa, eu estou fazendo a minha casa, agora eu estou fazendo a minha casa, eu estou fazendo a minha casa, me estou motivado para que a gente me controlasse, quando eu não me comecei a fazer um ponto extra. Correto. Mas eu tive um diálogo, mas eu não tive dor para eu fazer a minha casa. Mas eu estava me dando um momento. Sim, um momento. Eu vou usar as inspecções de uma aula, 8 ou 9, 10, ou 12. Então, eu vou colocar no tipo de estudante. Colocar mais visual, como colocar em cozinha, como é que eu me processar a informação. Eu não me acordo com um docente com uma experiência de maneira bonita. Eu não me acordo com um vídeo e a gente não me acorda. Se isso passa, então é necessário realizar também que isso não é bom, mas é uma falta, um erro. Algo é uma vez, tem um sistema de contas com outra coisa, mas eu tenho uma ponta. E essa é uma coisa mais pequena. Uma coisa mais pequena com o botão, mas eu não penso que isso é uma ponta, mas é uma ponta. Correto. E tem uma diferença. Tem uma diferença. Eu tenho medo de ponta. E não importa quanta é a ponta. Porque a ponta é boa, tem outra oportunidade. E não favorecer. Correto. E o curso é diferente, é tarefa de outro. E também não tem medo de tarefa. Você tem uma tarefa, nós temos que saber especificamente com o botão de raça. E o docente é claro para você estar criativo e para você abrir o momento. Então, você tem uma tarefa, você aceita tarefa. Pensa mais leu. Figure it out. E os estudantes dizem, não te gusta esse aí. Eu não gosto disso. A mesma coisa. A mesma coisa. Eu gosto do rubro. Me quero por Chuck. A gente sabe assim, não trocou esse rubro. Exatamente. Exatamente. Porta cena específica. Então, a mim também não gosto desse aí. Mas, sabe? Vou me acertar abrir uma ponta. Tem uma mensagem com o botão de raça. Mas, assim, não vou ter crescido. Sim. Obrigada. Obrigada. Então, você pode pensar em uma situação também. Agora, quando eu estou na América, eu tenho um roommate. Então, é americano. Então, eu não sei. Então, eu quero nos dar bom. Então, at some point, vou me estar no schedule. Eu sei que agora é mais com o schedule de hoje. Então, eu tenho uma carta e tenho uma carta em trinta. A gente vai entrar em uma carta em outros. Então, eu vou ter uma carta em dois semanas e a gente. Então, eu tenho uma carta. Agora, eu tenho uma carta. Agora, eu estou criando á mensagem. Então, eu vou colocar alguns documentos. Eu vou te fazer, então eu vou te reparar que eu vou te ver E eu vou te ver se eu vou te ver Por que eu vou te ver, diga-me, diga-me Eu acho que era bem... Então era bem que o professor trazia-me a lomba Então era bem que você menciona A importância de se eu posso adressar a pessoa minha A Ciel E eu não gostaria que o professor não lhe dê Para que tenha a forma correta E não me dita pouco Porque o professor está muito tímido Que a pessoa tem a question Porta a sua maneira de grade Então é toda a literatura Então, eu quero saber o que eu gosto Eu gosto de ler, eu gosto de escrever Então, eu gosto de bom E a estudante aqui insistia A professora que não compreende Como eu sou um foreigner Então eu estou ganhando pontos mais altos com ele Para a literatura Mas eu não sei o que o professor está acontecendo Então a estudante Então, eu sou um ponto de professor E a próxima coisa que nós vamos ter a turn-in Segundo eu tenho tantas histórias Então, eu sei Eu não sei o inglês como tal Eu não sei o inglês como tal Eu não sei o que eu sei o inglês como tal Eu estou mais consciente de as regras E tudo isso E a professora cana bem Eu sei que nós dois Quando nós dois nos conversamos Então, eu sei o que a hora que nós vai passar Rúbrica junto Para eu compreender com Carolina Haya Então, outros estudante estão escutando Então, eu me sinto muito bem A professora que eu sou um professor eu sou professor, muito estranho isso é muito estranho eu não gosto de ver eu lio reviews eu não sei que é estranho mas eu gosto de ver esse conhecimento em todos os formos mas eu ainda não tinha esperança eu pensava que estava criando uma banda mas eu estava falando eu realmente não me senti mais frustrante eu não queria fazer algo para entender mas eu senti mais Eu sou um fóreinor da classe Então, quando eu passei para o meu papel, para provar esse momento, eu senti com uma favorita, favorita, etc Ficou bem picada para mim Meu inglês também é um bom Eu estou segura de que eu estou ver os grades que eu estou dando Então, eu penso, oh my gosh É um momento Maravilha, of course Eu estou fanatico com meu rumo Eu estou fanatico com meu professor Então, eu penso que tem dois anos até que eles é um momento Eu estou me descer com minhas turistas Então, agora é um momento Eu estou me descer com minhas grávidas E quando eu sou mais um primeiro Eu estou me descer de que ele Eu estou me descer, mas Eu estou me descer como você tem A gente vai falar com o UAC, mas não. Sim, mas não. Vai ler essa boa coisa, porque eu não sinto explicado como é que eu vou fazer. É um bom ponto. Não é foco para outra gente que não está aí. Bom, se você está atrasando em grupo, você vai entender. Agora eu vou começar a UAC, que com outro grupo, outra gente está assim, se comparação de ponto, você vai botar falta de peso. Eu vou aguardar quando você sente. Você tem estudiante que não pensa que você está com o que é o que é o que é o mais alto? Não, por si. Por si me arranha um caso de um estudiante que não estava muito contento. Ele não conseguiu arranhar algo. Então, outro sim arranhei. Ele estava com uma roupa triste. E agora ele avisa. Ah, eu tenho uma roupa mais da minha parte. Você está comparando. Então, está triste para o UAC. Você sabe que tem um estudiante que me arranha sua energia, sua vibe, sua maneira. Eu não esperei que precede uma pressa, mas eu estava super do que é a minha forma. Eu acho que assim não quebrou minha roupa e amar. Mas eu queria ter uma rapida. Ele é minha natureza. Mas competência na aula não. Não. Eu não senti muito como estudiante não, sua avusa. Eu não tenho... Franciano. para sobrar within weeks e não toda minha roommate mais mas sim, mas quebra um nível de confiança sim, é uma maneira super awkward sendo que eu vou para a sinta com mim e a minha estudante e eu vou para a sinta com mim não só tenho uma hora de mentoring mesmo se eu compreende algo me diz que eu vou para a sinta com mim então como é então é se está algo que eu vou para a sinta e portar de portar de high school e não vou para a sinta e não vou para a sinta beneficia de se uma sinta ou de uma sinta sim e me lembro que tempo é limitada então eu sei que tempo é limitada mas eu vou para o sinta quando você mora à Jerúba e at�ahou a demande de posturas e euが rather do grupo eu gostar de se posso sentir com um novo ou evidentemente as procurar Yoshida então eu vou para a sinta você será surpra taką Que maneira de ter a experiência de trabalho, de personal experiência de pessoas que têm também? Que há coisas de viajar, que você pode relater a sua experiência de real-life, para outras pessoas que não têm assim? Eu quero dizer que também é um bom ponto. Sim, eu fico em alguns meses, mas também vou apontar os peers para ajudar. Sim, e vou ajudar com o workload também. Eu posso falar com que cada pessoa está em uma casa e não está chegando com o outro. Eu não sei se a minha estudante não deixasse de ser, mas eu não estou escutando, porque é um bom tempo também. Mas agora é entre colegas, não? Não, não te ajudam com um só que eu amo e não sou nada, DJ, não estou ajudando o outro. Sim, eu não sei. Stone. Você não vai falar com você? Não, eu não. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu quero falar com você mesmo. Você não vai falar com você mesmo, não, não. Você não vai falar com você mesmo. Você não vai falar com você mesmo. Você não vai falar com você mesmo. Então, você não vai falar com você mesmo. Mas, de verdade, a cultura de ajuda a outros na universidade, entre a faculdade, é incrível. E esse estudante, mestre, sim, também. Nós não sabemos coisas. Nós não sabemos coisas. Tem coisas que conhecem assim? Não. Isso é um bom ponto. A mim, para ajudar o mesmo processo, eu vou também. Para ajudar a me virar um melhor docente. Sim. Então, antes de fazer um bom season de lecture, eu vou preparar um mês, mas com experiência, eu vou sempre. A mim, eu penso, work hard and smart. Ajuda a outros. A classe é ainda mais grande. Ajuda a outros. Mas você pode ter um outro renda que eu vou dar clique com você, certo? Por menos. Um grupo de quatro. Você está assim. Um sombra, um sombra, um sombra, um sombra, como seja. Ajuda a outros. Quando você tem classe, você não chega aqui não, você não puxa outro. E não gradua, atrás de outro. Sim. É incrível. E eu espero que é bom graduar também. Com bons resultados. E eu vou ter um trabalho bom. Com nada a despertar. Com muita habilidade para trabalhar. E não, eu não tenho que fazer ele. Não. Então, quando eu tenho diploma juntos, eu tenho um grupo com a escola, três, quatro, e eu tenho um trabalho de depois e eu vou ter diploma. Isso é muito bom. Sim. Eu tenho um trabalho de trabalhar juntos. Não competir com outro. Mas se você tem alguma coisa que eu tenho, é algo negativo. Então, tem uma pressão para comparar com o mês. E é algo que é um pouco mais saudável para você. Sim. É bom para o que você está melhor para o mês, mas não em comparar com o outro. Sim, sim. Eu digo que há muitos estudantes que estão muito contentos para o UAC com a Universidade de Aruba, sua cultura está. Eu não estou estudando em Anan, mas eu tenho sorte que eu vou convidar como guest lecturer. Então, eu acho que vocês estão fazendo algo realmente bom. Então, eu acho que vocês estão fazendo algo realmente bom. Então, eu acho que vocês estão entendendo. Então, eu acho que não é um estudante que não está motivado porque isso não vai funcionar. Eu acho que vocês estão motivados para fazer 10 perguntas para o mês. Eu não me entusiasme. Eu não me entusiasme. Então, eu acho que é uma maneira de mais me ajudar. Quando eu atender, eu preciso estar em Anan. Você está em Anan. E fazer uma impressionante, após eu também. Eu não me amaria muito e não se amava. Por todos os motivos, vocês estão sendo uma Tongueira. VemOR com as respostas para eu falar. É, não acontece. Obrigado pelo trabalho que você está aqui, então é importante para você que motiva mais que os estudantes estão aqui que acabam no trabalho primeiro, fazendo mudanças, coisas incríveis que estão acontecendo. Definitivamente. É legal para você dizer. Sim, é legal para você dizer também. Sim, é legal para você ver um comentário que vem de uma pessoa com o nosso, mas eu vou estudar aqui e comparar, vou estudar aqui, vou conhecer, vou trabalhar com outra cultura, vou trabalhar com estudantes, não vou optar para ficar aqui na rua. Então vou reparar com essas coisas que não tenho, não tenho versículos, não tenho versículos que estão aqui. Eu estou muito feliz, é assim, eu estou muito feliz. Agora eu amo ficar aqui e alguma de minha amiga não se vai, então eu vou ter conversas com o meu nome, eu vou estar assim mesmo, é um tipo de projeto, então eu estou muito feliz, eu estou feliz por estar aqui. Sim, 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 e eu penso que isso é muito importante, eu quero dizer que os estudantes não me escutam, eu sou estudante não me escutam, eu estou estudante não me escutam por diferentes razões, mas, claro, você precisa de lectura, você precisa de bias, você precisa de universidade, mas, vindo de fora, eu tenho uma experiência positiva, então eu quero fazer uma classe pequena, e eu tenho muito desse 101, é isso mesmo, eu quero dizer assim como pessoas que estão fazendo um caminho de giannais, eu tenho certeza que quando o mesmo tipo de trabalho, eu quero agradecer para a escola, eu queria agradecer para o resto do grupo, eu tenho um reach out no grupo, então eu tenho muitawebida para me ajudar, mas isso é aquelaquilo que ela faz錢 pra fazer, então eu fico fazer isso, eu tenho certeza que eu posso oferecer, nossa, eu tenho certeza que nós podemos fazer. Então eu não posso comparar-se com isso, mas na realidade é assim que no nível de conhecimento eu não estou com diferença, ao contrário de uma coisa que eu tenho que reparar, quando a estudante quer ir para o Aruba, o bebê tem um passion para o Aruba. Então eu não tenho que comparar-se com um projeto, principalmente na área social. Eu tenho que reparar-se que não tem uma família, não tem alguém perto de mim, mas não tem uma diferença. Então, para os estudantes, não se sentem que isso foi uma coisa que eu tenho que ir para o Aruba. Eu sei que os peers estão ficando cruel agora. Não se sentem de motivação. Eu quero que vocês se sentem que vocês estão fazendo um bom trabalho. Então, eu agradeço que vocês estão fazendo isso aqui. Qualquer coisa que você quer deixar nossos estudantes com? Eu quero dizer, agora que a universidade está full swing, certo? Algo que a sua faculdade está começando? Sim. Qualquer coisa que você quer deixar todos os estudantes com? Não apenas todos os estudantes, mas todos os estudantes. Não, eu quero mandar mensagem no ensino que está pensando para começar com a universidade, ou que, talvez, acaba de começar. Talvez uma barreira mais grande. Porque eu quero progredir como uma pessoa com medo, resistência e competência com outras pessoas. Eu estou único. Não tem um OGM no nosso programa que está fazendo exatamente o mesmo trabalho. Não são duas pessoas diferentes. Eu vou deixar o mesmo caminho para o mesmo futuro e o mesmo futuro para o mesmo futuro. Eu não conheço o mesmo futuro para o mesmo futuro. E também eu quero dizer que eu tenho oportunidade internacional. Porque se eu tenho que fazer um semestre para ir para o mesmo tempo, com o Erasmus Class. Se eu não quero ir para o mesmo tempo para quatro anos. Porque é um mundo do hobby grande. Explore. Eu tenho oportunidade para o mesmo tempo. Obrigada por isso. Bonita, Nuri. Não, não é o nosso coração. Não, não é esse. É o hobby importante que eu vou mencionar. É a oportunidade de ir para o nosso curso. No nosso curso, eu tenho chance para ir para o 2, 3. Bom, na verdade, na verdade. Estadio, minuto e pesquisa. E pesquisa. E as coisas que eu não tenho contato. Eu tenho um mestre para ir para buscar. Nós temos um departamento que trabalha muito alto. Nós temos que relacionar com a Universidade de Andiáfora. Nós temos o programa Erasmus. Então, eu tenho o best of both worlds. Agora eu quero estudar aqui. Mas, eu tenho que ir para o mesmo tempo. Com o jogo que eu tenho que ir para o mesmo tempo. Eu tenho que ir para o mesmo tempo. Estudando, fazendo o Bachelor, eu tenho que ir para o mesmo tempo. A gente tem uma roupa bonita. Então, eu tenho que ir para a gente. E eu tenho que fazer uso de todas as oportunidades que eu tenho. Nosso programa aqui não está conectado com as comunidades. Nós temos a dor de estágio, a dor de internship. Vou comer com essa network. E eu tenho que ir para ele a cada dia. Com roupas. Vamos pegar uma oportunidade aí. Estudar. Eu gosto de estudar. Isso me parece. na minha vida, mas eu quero um estudante, me convido em profissão aqui, vou estar aqui com um estudante. Mas estudando uma temporada só de minha vida. Em vez de pensar com estresse, em vez de pensar sim, claro, eu tenho um momento não ducho, menos ducho, mas é algo que eu passo a roupa ali, é algo de roupa bonita, e eu gosto de gostar. E é a queda de boa mão. O contrato é como um mês, me gusta, sei lá o que eu não queria a minha vida, eu gosto de gostar. Então, go for it. E eu gosto de acadêmicos, para qualquer pergunta, para que não tenha choco, wellness na Universidade de Aruba, se tem algo que não tem, tem tempo que eu amo estudar, e com workshops, com anos, como docente, nós temos que usar isso também, profissionalmente, em diferentes áreas, com ajuda para free. Sim, bem-vindo. se você gostar de nos ajudar, e se você precisa, para que o nosso jornal, é uma boa jornada. Sim. Oh, eu amo isso. Eu vejo isso. Eu pensei, para mim, agora eu vou voltar, para meus anos de educação, meus anos de educação, meus anos de educação, meus anos de educação. Minha, eu gostaria, que exista suficiente placas, para ir na escola, mas, definitivamente, existe suficiente incentivos, e depois manda-me back a minha educação Sim, eu também Sim, eu também A minha educação é forte Sim! Colegio, colegio Intense Sim, mas também a minha educação social Oh meu Deus Sim, 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 é cruel Eu vou estar grátis para ir ao colegio Eu não tenho amistade Eu não acredito Mas como estudante Eu vou estar grátis Eu vou estar grátis Então, se você não gostou da escola Eu quero deixar você saber Que amanhã é só vai ficar melhor Sim, vai, definitivamente vai Sim, então Essa é uma experiência de nosso turco Para todos os estudantes A gente gostou de estar aqui É um hobby especial E Por isso, você tem que estudar Mas essa é uma oportunidade E eu vou ter tempo para fazer isso Então, você gostou do que possível E você quer um tempo extra Para me fazer para fazer Para os estudantes de primeiro ano E o que você muda É de colegio para a universidade Então, eu lembro que a minha escola Você tem que memorizar Então, você tem que fazer Informação para memorizar, memorizar Então, você tem que entender Sim Em vez de memorizar, entender E isso é importante Assim, como você faz isso É mais fácil E não está vira Overwhelming, porque você tem que compreender Em vez de dizer Guardar a cabeça e ouvir Correto, correto Acaba de guardar algo Quando o francês Eu penso assim Mas, nós temos que Nós temos que fazer Varia Outras classes também Estudantes de IPE Com a Bindia 4 Com a Bindia 4 Com a Bindia 4 Com a Bindia 4 Com a Bindia 5 Ou seja Mas, essa é uma classe bonita Agora tem gente diferentes E é diversa Para aprovechar E aprovechar A sua bolsinha Aplicar na realidade de vida Para mostrar Eu tenho uma vista mais clave de qual é a realidade, de um contexto específico de saúde, management, HR, o que você escolhe. Esse é o que eu quero avisar. Sim, e não vai esquecer o grupo de exchange students. Sim, é assim bonita para oar de inglês e conectar com os locais. E agora que eu vou criar assignments para o local market, com tanta experiência, eu quero avisar que essa é a dinâmica full da classe, então essa é a oportunidade também. Núria, eu queria te falar uma coisa mais importante, né? Enjoy a diversidade e o que acontece em um tipo de classe, que não tem um nível universitário, que não tem um nível universitário, que não tem um nível universitário, mas também os estudantes de universidade que não tem mais grande, be patient com os estudantes mais jovens. Eu ouço algumas coisas que são rúdidas, que são incríveis para mim mesmo, Mas, basicamente, bom tips, eu acho que é uma ótima leitura, então eu acho que é muito bom ouvir, eu estou contento de fazer uma boa escolha. Anto, por favor, se você tem alguma pergunta, se você tem uma leitura de PAMI, deixe-nos saber, se você tem social media, se você tem social media handles, menos alguns rules on top, mas, you know, whatever that may be, se não, você tem um tratamento, você tem um tratamento, você tem um tratamento, então é muito bom. Se você tem um episódio aqui, é interessante, eu quero compartilhar com outros que podem aprender uma coisa ou duas, e não é um estudante para portar um outro mundo que está por banho e compreender situações com outro mundo também. Eu sei que isso pode ser muito, muito útil. Nós estará disponíveis no Apple Podcasts e Spotify amanhã, então eu vou compartilhar os links também. Obrigado por estar aqui. Obrigado por estar aqui, para estar aqui, para estar aqui, para estar aqui, para falar sobre o mesmo que eu quero falar sobre, para quem eu quero falar de que eu quero falar, eu realmente like that, e tão bom, também para eles, para estão aqui, para meus theywos soluções que, que, para vocês, promulgar essas conversas possíveis, e que, para você, possui você aprender algo novo, então, obrigado, eu vou fazer um quiz um Wednesday, eu não sei sobre o qual, mas, 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 eu vou fazer um quiz um Wednesday, para que você você, para você, para você, para você, para você dar um concurso, mas eu vou fazer isso então, obrigado a Leni Boutique, Proframe Neutrogena e Tropical A eu vou ver vocês novamente na próxima semana deixa eu saber se vocês querem ouvir algo específico tchau e para o canal abrir Soapimix Studio é plataforma de podcast na Aruba Fala-nos no Facebook, subscribe no YouTube Ofre-nos na plataforma de podcast preferir Escute-nos na plataforma de podcast preferir Que hora e onde que está Soapimix Studio, Powered by Crédits, botou a ideia? Crédits é educado e preparado para vir um empresário exitoso De bestas plan, guia personal e préstamo para negocio E até coxinha mil forim Bira-bomens doinho, co Crédits Soapimix Studio Passando a Soapimix Studio, Pabosop, Salada, Rap ou Flatbread de mais fresco Cuxeta localidade Ronte Aruba Nos da cerca de Ibo, Soapimix Studio Soapimix Studio Swing Masters Organizando Events, Conferences of Weddings Mestre de Luz, Sound, Staging, DJ, Trossing ou Flatscreen Swing Masters está claro a paz e boa fiesta um êxito Mestre de Luz Mestre de Luz Mestre de Luz Mestre de Luz